É tudo que vem por trás. Eu sempre falo. Os prêmios que eu ganho não é só meu. É de todo mundo. Toda a comunidade, PCD. Porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Incomoda muita gente. Porque eu acho que... Por que que às vezes tem tantas críticas? Porque a galera não tá acostumada a ver uma pessoa que não é da bolha deles estar ali ocupando esse espaço, entendeu? E aí ele pensa que ele poderia estar nesse lugar. Ele não tem deficiência nenhuma. Por que que ele não consegue? Porque não sai da cadeira. Não para de criticar e vai se movimentar, entendeu? Então eu acho que por isso que incomoda tanto. É ver que a gente tá conseguindo chegar nesses lugares. Aí essa hora que a Lorena faz o quê? Pega a moto dela ali, ó. E passa no pé. Lorena teve um chocão que ela passou com essa moto no meu pé. Mas foi sem querer. Eu dei bicuda. Eu já fiz por querer. Mas eu ia fazer por querer se fosse você. Quer querer. Você já atrobelou? Já. Quem? Um passado. Uma situação. Como foi? Que eu pedi licença. O cara olhou bem assim, pra mim, de cima e embaixo. Falou, eu não vou dar licença. Falei, não? Então peraí. Acelerei no último e passei. Olhei no retrovisor. Ele gritando de dor. Mentira também. Não foi tanto assim, não. É isso que eu ia falar. Eu peço 36, a moto tinha 40. Tipo, gente. 100 quilinhos de bala. E aí ele queria vir atrás, o povo teve que recolher. E eu só aqui, ó. Peraí, ele queria vir atrás por quê? Brigar comigo. Porque eu fiz isso. Gente, não é possível. Aí esse dia eu fui por querer. Só esse dia. Eu acho que no dia do meu pé também foi por querer, né, Lorena? Não, não foi, não foi. Hoje em dia eu não faço mais isso, não, por querer, não. Aquela época é uma época suja minha. Aquela época eu era uma bad bitch. Nossa, eu faria muito... Eu pegaria também a aceleraria de ódio. Mas machuca, viu? O pé. Machuca? Machuca. Um dia eu passei no meu pavê. Oxi. Aham. Peguei ela e passei no meu pé. Tipo, porque todo mundo falando, ai, dói muito e tal. Eu falava, gente, drama. Aí passei, doeu mesmo. Dói pro caramba. Ah, tem que fazer o test drive, né? Ou eu tava bêbada, porque foi naquela festa da GQ que a gente desfilou, que eu acelerei. Lembra que o menino acelerou? Ai. O quê? Eu nem lembro quem era. Eu sei quem é. Ele veio na minha cabeça agora. Tá, não precisa citar o nome. Ele pegou a pontinha da... Não, não vou citar. Jogue leg. Zoeira. Zoeira, zoeira, zoeira. Mas foi um menino aí. Ele tava com você? Ele não tava com você? Eu não lembro. Ela se faz de doida, tá, Lorena? Ela se faz de doidinha. Mas eu não lembro mesmo. Amiga, aí ele pegou, ele bêbado. E a gente tudo se divertindo. Querendo fazer graça. Aí ele acelerava a minha moto, aí até que eu dei um berro com ele. Falei assim, você vai machucar a pessoa. E foi a senhora que passou em mim? Foi. Aí você olhou e queria brigar com ele. Eu queria esmurrar ele. Não, por ele ter pegado e acelerado. A pessoa quis aparecer, eu não tenho paciência. Inferno. Não tem paciência. E ainda me usando a moto pra aparecer, machucando o pé dos outros. Eu, hein? É, você que mandou ele passar no outro dia. Não foi nada. Amiga, ele pegou, veio assim e acelerou assim. Tipo, ué, ué. Foi. Foi pra frente, freou. E foi a senhora que passou no meu pé. Aí eu olhei assim. Só um olharzão. Sabe aquele olhar de mão? É, você não brigou. Quando a mãe olha, você já fica... Aí eu só olhei assim. Eu falei, não vai fazer isso mais. Peguei a chave e segurei na mão. Aí ele me dá. Eu falei, dá o quê? A moto é minha ou sua? Porra, amigo povo. Xinguinho aqui baixinho. A Lua afronta, fi. Lua vai... Ela não fica quieta, não. É, eu já briguei muito. Mas hoje em dia eu não faço mais, não. Ah, porque, gente, também uma coisa que você fala e sai de contexto. Não gosto. Não gosto. Transcrição e Legendas Pedro Negri